Agradecendo aí a Atual Internet, que é a nossa parceira aqui, aliás, vamos rodar aí para você o VT, a Atual Internet, ela é a nossa parceira, e lembrando também que você, ao ser cliente, você também concorre a brindes, a prêmios, vamos conferir aí. Atual, Atual Internet, boa de verdade. O Festival de Prêmios da Atual Internet foi um sucesso. Parabéns aos grandes vencedores da nossa primeira edição. Maria de Jesus de Aldeias Altas foi sorteada com um celular novinho. Hélio Nascimento levou para casa uma TV de 50 polegadas. Janiel Bordes foi sorteado para receber um segundo smartphone novinho. E Kádia, Kaelba, foi a grande sortuda do Prêmio Master do Festival. Ela deixou de andar a pé e saiu motorizada com sua moto Honda Pop em zero quilômetros. Faça como eles, seja cliente atual e ganhe prêmios. Um festival de prêmios da Atual Internet. Uma moto Honda Pop vai ser sorteada. Dois celulares e uma TV de 50 polegadas. Muito bem, obrigado aí a Atual Internet. E assine lá, né? Assine uma ótima internet, por sinal. Vamos transmitir aqui pela Atual Internet. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital.